Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez aqui um box rápido e um teste do 400 Game 2.8 TFT 8-bit Classic Seria praticamente uma réplica de um Game Boy, só que é um videogame de 8-bit, correto? Mas baseado na carcaça do Game Boy, beleza galera? Galera, é o seguinte, cor preta, vou dar uma olhada aqui rapidamente na caixa Você viu os detalhes, correto? Esse jogo foi cedido pelo meu amigo Giovanni, certo? É um videogame não oficial, né? É uma réplica não oficial E o link do amigo Giovanni vai estar na descrição, beleza? Então dá uma conferida lá, rapidão, ok? Então vamos conferir o que tem na caixa, correto? Na caixa vem o manual, um pequeno manual, bem simples, na verdade uma folha apenas E diz aqui nessa folha, sobre no picturing TV, problemas, como solucionar alguns tipos de problemas Não sei o que, áudio e vídeo Bem básico, não tem muita coisa aqui que os jogadores já não conheçam, ok? Na caixa não tem mais nada Vem o aparelho, certo? E vem dois cabos Um cabo, né? Nessa configuração aqui Certo? Vou colocar para carregar ele Carregar E um cabo de áudio e vídeo, né? Como são duas pontas, eu creio que seja mono, né? Eu não creio que seja estéreo, né? Mas só testando Correto? Beleza, mas eu não vou testar a função na TV agora Eu vou mostrar um pouco o aparelho, né? É bem leve É bem leve É até mais leve que parece o Game Boy clássico, né? Aquele clássico, né? Mas Não é... Tem algumas mudanças na carcaça Deve ser devido a direitos autorais, sei lá Beleza Aqui tem alguma coisa escrita aqui TV, certo? 5 volts TV 5 volts e on-off, né? Ligar e desligar A entrada para carregar Que é esse cabinho que já acompanha ele Certo? Você vai colocar aqui E colocar em algum USB disponível Você vê que não vem o... A fonte, né? Seria como se fosse um celular, né? Carregador do celular Só vem só o cabo Mas hoje em dia o USB tem tudo que é coisa, né? Até no vaso tem USB, né? Tem aqui o cabo de vídeo que vai encaixar aqui, né? E você vai poder ligar a TV Certo? E aí Quatro botões e um botão reset no centro Botão start, botão select A, B, X e Y Atrás tem um compartimento onde fica uma bateria Parece aquela bateria daqueles telefones Nokia Né? Como o vivo assim fica fácil Você substituir por uma bateria Certo? Vamos ligar o monstrim Deixa eu dar um limpar na tela aqui É, tem duas linguagens Chinês e inglês Eu vou te ligar a luz, galera Rapidão Ver se consegue melhorar aqui o foco Ok Inglês, chinês Né? Vou botar aqui em inglês Tem muitos jogos, ó Cara, eu tô tentando focar pela câmera Porque é difícil você Mostrar os Super Mario Super Mario 14 Super Mario Bros. 3 Será que é o 3 mesmo? Vou testar Caralho É o 3 mesmo, velho Olha que nem sei aqui Não escuro Pô, na moralzinha O som tá legal, velho Eu não tô conseguindo jogar bem, galera Porque eu tendo que Eu tô tendo que Focar na tela, né? Por ser um portátil O som tá legal Ah, droga Mamma mia O que é tudo? Ai Bem Vamos ver outro Tá legal Tá legal o funcionamento, galera Porque eu não tô conseguindo focar A câmera tá na minha frente Jogar portátil e gravar assim Tá em chinês Que você reseta Eu vou falar um pouco dos jogos aqui Ok, galera? Super Mario World Super Mario Bros. Desculpa Super Mario Mario 14 Não é Mario 14 Porque eu não conheço Mario 14 O que é Mario do Nesse, mano? O que é Mario do Nesse, mano? É, seria da Andy Tá aí Eu não vou deixar o menos É realmente O que é Mario do Nesse, mano? Contra, ou contra aqui, não entendi, caralho contra mesmo, acho que é maneiro velho, desfocar A tela, o som está muito legal, é difícil jogar e centralizar A tela, o som está muito legal, é difícil jogar e centralizar A tela, o som está muito legal, não entendi, caralho contra mesmo, é difícil jogar e centralizar É muito foda de um cara, não vou só passar da raiva Torte Fight É tipo luta isso aqui o que eu vou ficar testando aqui só vai demorar muito é só quatro jogos conta fós super conta sete o que é isso não acho que eu tinha cartucho mano você é louco mano mano eu tinha esse cartucho aqui americano velho você é louco velho foda demais mano o 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 Eu estou tentando focar a tela do videogame na câmera. Fui! Fiado! Mano, estou muito foda, né? Ficou difícil focar aqui, galera. Vamos ver o que é. Nossa, esse cara aqui joga muito bom de jeep! Jogar com meu tio, velho Você é louco Vai atirando dentro do Jeep, mano Muito foda Cara, o controle está meio duro Porque é novo, né Controle novo é outra coisa Puxa ataque Adventuado Shipt 1, Shipt 3 Double Dragon Double Dragon Double Dragon mesmo Jogar, será que tem aqui? Jogar em dois Jogar, mano Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou usar minha câmera de captura Para colocar os outros jogos Eu mostro com mais detalhes os jogos Beleza, galera? Vou pedir a vocês um forte abraço aí Link na descrição Quando eu fizer ali o review completo Só mesmo mostrar rapidamente como é o videogame Beleza? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui Não esquece de deixar aquele like E na descrição vai estar o canal do amigo Certo? Do amigo que cedou o videogame E também A parte onde eu mostro só os jogos Vou botar na placa de captura Porque segurar esse videogame Está me cansando Porque eu tenho que eu estou Afastado Eu estou chegando direito Estou acabando forçando bem A vista Beleza? 401 Vamos ver se é 401 mesmo Beleza? Forte abraço a todos Valeu Fui Beleza?